Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Cubot X18, então bora pro vídeo. O X18 é fabricado pela Cubot e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 12 de setembro de 2017 e o link da pré-venda tá aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1440x720. Usa tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é de 282. O processador dele é o MT6737T, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo o 4 de 1.5 GHz e a GPU é a Mali T720 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e sua frontal pela Samsung. A traseira possui 12 megapixels com interpolação para 16 e a frontal 8 com interpolação para 13. A traseira consegue gravar em 720p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz. Sua memória interna é 32 GB e é expansível até 128. Na parte de conectividade, ele possui entrada para dois chips, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN, GPS e A-GPS, 4G e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométricos, sensor de luz, giroscópio e acelerômetro. Sua bateria possui 3200 mAh e é fabricada pela própria Kubat com uma entrada de energia de 5V 1A. Não possui um keycharger e a bateria é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e ouro e um peso de 170 gramas. E se você quiser ver as medidas do celular, tá aí na tela, é só você pausar o vídeo. Chegamos então ao valor prós e contras. Bem, esse celular está sendo encontrado por R$ 490 aqui nos links da descrição, mas antes de começar os prós e contras, quero deixar uma alternativa a ele. E a alternativa de qual eu estou falando é o Humid Crystal, que na minha opinião vale mais a pena que o Kubat X18, o link tá aqui no card e na descrição pra você poder dar uma olhada. Mas, alternativa passada, vamos aos prós. O primeiro pró dele eu achei foi o armazenamento de 32, que vai suprir uma grande parte dos usuários que não usam o celular para guardar arquivos muito grandes, como por exemplo filmes ou essas coisas que costumam ocupar mais espaço quando estão em melhor qualidade. Se você for usar somente para fotos, aplicativos e essas coisas, você pode ficar tranquilo, 32GB vai te atender bem. A questão de memória RAM. Eu tenho algumas peculiaridades com 3GB de RAM, mas na maioria dos casos é o suficiente, mesmo que alguns achem que 4, 4 é o ideal, 3 é o suficiente, ok? Vai te dar uma bela flexibilidade e vai suavizar a transição entre aplicativos, já que 3GB de RAM não é pouco, ok? E ainda aliado com esse processador que eu já vou falar dele, vai te dar um belo desempenho na forma geral do aparelho. As suas câmeras, Sony e Samsung vão te dar boas imagens, mesmo que na gravação fique a desejar, mas não é culpa da câmera, ok? Não é culpa do sensor em si, é culpa do processador que capa a câmera a 720p, como vocês viram, ela não grava a 1080p, a 720p. E ela gravar em 720p ocorre porque o processador dá um gargalo e não suporta gravações em 1080p, então ele seta as gravações em 720p. Por isso que ela não grava a 1080p, ela consegue, só que o processador não suporta. Ou seja, se você quiser gravações em 1080p, eu sugiro que você vá ver o vídeo do Mundi Crystal que vai te conseguir gravar em 1080p, ok? E o processador, mas ué, você acabou de falar que ele capa a câmera, eu vou comprar, você vai botar o processador como o Pro? Sim, porque tirando esse defeito, ele é um bom processador para tarefas do dia a dia, como WhatsApp, Facebook, Instagram e essas coisas. Ele não vai te deixar na mão nisso, mas na câmera vai sim, infelizmente. Mas nessas coisas do dia a dia, você pode ficar tranquilo que ele não vai te deixar na mão, é um bom processador, mesmo sendo quad-core e mesmo tendo algumas limitações que eu falei acima, ok? E vamos aos contras. Primeiramente, ele não tem Quick Charge, o que eu achei meio, porque hoje em dia Quick Charge sim é importante, porque muita gente não tem tempo de ficar duas horas esperando só carregar, então precisa do celular rápido. Então, Quick Charge ajuda nisso, ele vai carregar mais rápido, como diz o nome. E o outro ficou no custo-benefício, que pra mim, por R$ 490, eu não acho esse celular tão interessante, eu acho que vale mais a pena você dar uma olhada do Mindy Crystal, que tá aqui no link. Ou se você quiser pagar mais caro e ter um celular melhor ainda que esse, o Elefone S8, eu vou deixar na descrição também e aqui no card, ok? Esses dois, o Mindy Crystal tá mais próximo do preço desse, se eu não me engano, ele tá até um pouco mais barato, vai lá ver pra você poder conferir isso. E o Elefone S8 tá um pouco mais caro, está por uns R$ 800, se eu me lembre, mas vai lá conferir também, são alternativas do mesmo preço e um pouco mais caro a esse celular. Mas me diz aí, você compara o Cubot X18? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele, além das alternativas, vão estar aqui na descrição, ok? Mas então, foi isso, e se você gostou do preview do Cubot X18, deixa que like, se é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima!